O rosto é ela. Boa! 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 Não bateu na mão a mão dele. Bateu na mão no rosto. Bateu na mão dele. Não bateu com porrada. É, irmão. É, irmão. Pera, mas assim, se a mão dele não tivesse lá. É, eita pra baixo, peito pra baixo. Ele tá com apresentador de boca, não? E ele tem ato de aparelho, né? Tem, faz o mesmo! Boa! ae O irmão recolou o nosso filho. Bora, mãe! Bate piado! Ei! Bate com a cidade, mãe! Bora, mãe! Bora! Aí, ó! Aí, ó! Tá vendo, ó! Tem que ser você primeiro! Você é rápido! Usa isso! Tá nervoso, tu perde! Aí, ó! Joga lá! Joga lá! Tempinho! Vai buscar, vai buscar! Isso! Bora! Aí, ó!